Música Olá, boa tarde. Uma hora e cinquenta minutos em Brasília. Estamos de volta com o Senado Agora. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura discutiu o Cadastro Ambiental Rural, registro eletrônico definido pelo novo Código Florestal para identificar as condições ambientais nas propriedades rurais brasileiras. Os senadores reclamam da insegurança jurídica causada pela demora na implantação do cadastro, que ainda depende de uma normatização por parte do Poder Executivo. Através de mapas digitais gerados por imagens de satélites, os órgãos governamentais poderão verificar a situação de áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas e remanescentes de vegetação nativa no meio rural. Nós fazemos, a partir de vários filtros, uma identificação perfeita da situação do campo. O Estado, no caso de Rondônia, também está inovando nisso na medida que agrega informações da produção. Porque o Código Florestal nos manda colocar informações ambientais, as características ambientais estabelecidas na nova lei. Rondônia está avançando nisso. Ele vai identificar, inclusive, as áreas produtivas, o que produz. Isso para a agricultura é essencial, é fundamental. Tanto os parlamentares quanto os representantes dos Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente e da Confederação Nacional da Agricultura concordaram que o cadastro é amplamente aceito pelos produtores rurais, que possuem passivos ambientais e buscam regularizar suas propriedades. O que falta, segundo eles, é a normatização por parte do Poder Executivo, que hoje depende da Casa Civil. Segundo os senadores, existe uma situação de insegurança jurídica. A lei que criou o novo Código Florestal não determina um prazo para a implantação do Cadastro Ambiental Rural por parte do governo. Desta forma, de acordo com os parlamentares, os produtores rurais, sem acesso ao cadastro, ficam expostos à fiscalização do IBAMA, que vem realizando operações pelo interior do país. Ainda que previsto no novo Código Florestal, que vige há mais de um ano e meio, o Sistema Nacional Cadastro Ambiental Rural não foi implantado na maioria dos estados, o que vem gerando muita discussão e controvérsia acerca do tema envolvendo juízes, promotores públicos, Ministério do Meio Ambiente e, sobretudo, os proprietários rurais. O IBAMA precisa estar ciente do que está sendo feito. Eles não querem saber do CAR, não querem saber de Código Florestal. Eles vão para cima do agricultor, ainda multando, mesmo com o Código Florestal aprovado. Nós já enviamos a regulamentação, tanto do decreto, que dá, então, o apoio, a ação, a condição para a implementação da instrução normativa, que já estão todas elaboradas, estão em consultas pela Casa Civil, junto aos demais ministérios envolvidos. De fato que nós estamos, como diz lá no meio rural, na ponta dos cascos para poder implementar o cadastro. No programa de reaparelhamento da Defesa Nacional, o governo prevê a construção do primeiro submarino à propulsão nuclear do Brasil. Só outros cinco países contam com esse tipo de tecnologia. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou uma audiência pública para saber mais sobre o programa. O Brasil tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados de águas. Até 2025, o país deverá ter, protegendo esse território, o seu primeiro submarino à propulsão nuclear. Hoje, apenas cinco países têm capacidade de construir e operar submarinos desse tipo. A China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. A construção do submarino faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil, o PROSUB. A grande vantagem é a sua mobilidade, a sua capacidade de ocultação por muito período. Ele pode ficar mergulhado durante muito tempo e a grande velocidade, ele serve para, como nós chamamos, uma patrulha em áreas, em grandes áreas. Não é só uma questão de prestígio internacional. Um submarino à propulsão nuclear vai nos dar, com certeza, retaguarda e poder de dissuação em águas profundas. Vai nos permitir também disputar em melhores condições um assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mas é preciso destacar, de fato, a importância do PROSUB no patrulhamento e proteção da chamada Amazônia Azul, inclusive o petróleo e o gás do pré-sal. Para saber detalhes do PROSUB, a Comissão de Relações Exteriores ouviu o almirante de esquadra Max, coordenador-geral do PROSUB, que também prevê a construção de quatro submarinos convencionais, movidos a diesel e a energia elétrica. A expectativa é de que esses submarinos comecem a operar a partir de 2017 e substituam a atual frota brasileira, de cinco submarinos. Os recursos do PROSUB estão previstos no orçamento deste ano, no Programa de Aceleração do Crescimento 2, num valor total de R$ 2,261 bilhões, praticamente metade do orçamento da Marinha. O PROSUB é desenvolvido em parceria com o governo francês, que garantiu transferência de tecnologia para o Brasil. Mas a participação francesa está limitada aos submarinos convencionais. O projeto do submarino à propulsão nuclear é de total responsabilidade da Marinha Brasileira. Uma unidade de fabricação de estruturas metálicas já está pronta e um complexo de estaleiro e base naval está em construção em Itaguaí, próximo ao Rio de Janeiro, pela empresa nacional Odebrecht. Além de promover a defesa do Brasil, a Marinha acredita que o Programa de Desenvolvimento de Submarinos representa um salto tecnológico para o país. Nós criamos uma sessão a mais do que o submarino francês e nós projetamos essa sessão a mais. E aprender a projetar foi uma das grandes coisas e a capacitação de pessoal que o francês nos transferiu. Esse projeto quebra essa conspiração contra o conhecimento, porque eles desenvolvem tecnologias aqui no Brasil. E o segundo ponto no Brasil é um certo desprezo à defesa nacional. O brasileiro não é uma pessoa ligada à defesa nacional, como os americanos, por exemplo, como os chineses, a Índia. Então, esse projeto também traz a dimensão da defesa nacional para o debate. Líderes da base do governo tiveram hoje a primeira reunião com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, para buscar um acordo para a votação do veto ao projeto de lei do Senado 98 de 2002. A matéria, aprovada pelo Congresso em outubro do ano passado, regulamenta a criação de municípios. O texto foi integralmente vetado pela presidente Dilma. E o veto está na pauta da sessão do Congresso, marcada para a próxima semana. A Constituição determina que o Congresso defina regras para a criação de municípios. Pelos critérios aprovados em outubro do ano passado, quase 270 distritos poderiam pedir a emancipação. O projeto determina que, em caso de criação ou desmembramento de município, o pedido deve ser feito à Assembleia Legislativa do Estado por pelo menos 20% dos eleitores residentes na área afetada. Já na fusão ou incorporação, seriam necessários, no mínimo, 10% dos eleitores de cada município envolvido. A Assembleia Estadual só pode aprovar a mudança após um estudo de viabilidade e um plebiscito. A presidente Dilma Rousseff vetou a proposta, alegando aumento do gasto público. Na próxima terça-feira, o Congresso decide se mantém ou derruba o veto. A base aliada está dividida. Existem distritos que são maiores do que as cidades. E esses distritos precisam ser emancipados, principalmente na região norte e em alguns estados brasileiros, como é o caso específico do meu estado, o estado de Ceará. Segundo a assessoria de imprensa da ministra Ideli Salvat, o governo pretende enviar ao Congresso um projeto de lei complementar para normatizar a criação de municípios, mas com regras diferentes das previstas no projeto vetado. Você acompanhou a cobertura dos trabalhos do Senado ao longo da manhã. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.